A Libras, a língua brasileira de sinais, pode se tornar disciplina obrigatória nas escolas do município se for aprovado um projeto de lei da vereadora doutora Cristina que tramita aqui na Câmara. Vereadora, por que é importante o estudo dessa disciplina nas escolas? É importante para o conhecimento da sociedade, da própria comunidade acadêmica, da linguagem na qual a pessoa surda se comunica promover a alfabetização da sociedade em relação à necessidade das pessoas surdas que são uma comunidade enorme e que vivem isoladas da sociedade porque não conseguem se comunicar é como se eu não soubesse ler, então é uma oportunidade de inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI ela prevê esse regramento e a gente tenta normatizar aqui no município de Goiânia eu tenho certeza que Goiânia será referência para muitas cidades se esse projeto for aprovado se tornar lei e se essa lei for efetivamente cumprida. Dando um pouco de assunto, a senhora também propõe dois projetos de lei com referências a datas e dias comemorativos ou de conscientização. Quais que são esses outros projetos? Bem, nós temos o projeto da fissura labial, que é conhecida como lábio leporino são crianças que já nascem com essa deformidade e que as famílias desesperam são famílias muitas vezes que não tem condições de pagar um tratamento particular em sua maioria e nós precisamos conscientizar a população e trazer para Goiânia essa referência de tratamento o Hospital Materno Infantil é um grande centro de tratamento nessa área e nós precisamos fazer essa divulgação. E aí entra a responsabilidade do município em promover esse debate, essa reflexão, chamar a atenção da opinião pública, da imprensa para que esse tema seja discutido. E o outro é na área de cultura, instituindo a semana do folclore de 15 a 22 de agosto o dia do folclore é 22, então nós encerraríamos com essa comemoração resgatando o nosso patrimônio cultural, a nossa memória cultural que é chamado de patrimônio imaterial.